Olá, boa noite, rapaz, tudo bem com você? Hoje eu não vou poder estar daqui a pouco, né, às 7 horas, são 18 e 13 agora, daqui a pouco eu não vou poder estar aqui fazendo a oração diária que eu faço, com louvor, com muita oração, mas eu não poderia deixar de estar aqui, porque eu vou ter um compromisso e eu não vou poder estar aqui fazendo a live. Mas eu não poderia deixar de trazer o desafio de amar hoje, né, que é o nono dia, e orar por você também. Então eu vou fazer esse breve vídeo, não vai ser um vídeo grande, vai ser um vídeo bem pequeno, né, o vídeo que nós fazemos aqui é uma hora de vídeo, então, mas vai ser um pouco pequeno, hoje vai ser pequeno, porque daqui a pouco eu tenho que sair, eu tenho que resolver umas coisas, então infelizmente eu não vou poder estar aqui, mas eu fiquei com meu coração apertado, Senhor, eu preciso resolver isso, então eu resolvi gravar esse pequeno vídeo, mas tenho certeza que vai, Deus vai falar poderosamente o seu coração e vamos orar daqui a pouco. Então, no nono dia, vem dizendo assim, o amor, o desafio de amar que nós estamos fazendo, o amor deixa boas impreensões, né, e a Bíblia vem dizendo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14, diz assim, Saúdem uns aos outros com um beijo de amor, santo de amor, e aí vem dizendo assim, tratamos de alguns fundamentos sérios ao longo dessa jornada, aprender e demonstrar aspecto de amor como a paciência, a bondade, o encorajamento, nem sempre é fácil, mas certamente é crucial para um relacionamento saudável, é, dessa forma a preocupação com a maneira como tratamos as pessoas diariamente pode parecer inconsequente, né, mas essa simples questão carrega surpresa significante, Então, aqui vem dizendo, né, o título é, o amor deixa boas impreensões, quando nós amamos, quando nós estamos fluindo do amor do Senhor, nós, mesmo que estamos tristes, mesmo que estamos chateados, Mas mesmo assim, o amor vai fluir, e nós vamos, é, conseguir lidar com as situações do nosso dia a dia, de uma maneira que não vai agradar, é, vai, é, ferir o outro, né, então Deus quer que nós venhamos continuar, né, Nesse propósito, Deus quer isso pra cada um de nós, que venhamos pensar, de falar como já aprendemos, é, como diz aqui, deixar boas impreensões no nosso dia a dia, com as pessoas, Que você, né, venha permitir que o Espírito Santo te molde, né, né, que cada um de nós venhamos deixar que o Espírito Santo nos molde, Porque ficar irritado, estressado, é mesmo, acontece mesmo, no nosso dia a dia, mas o que Deus quer para cada um de nós? Deus quer que venhamos ser pessoas, a cada dia a mais, que demonstre o amor dEle nessa terra, então que você não venha só praticar isso dentro do seu casamento, Mas sim, no seu dia a dia, no seu trabalho, aonde você pisar, que você venha ser pessoa, uma pessoa que leva uma boa impressão, Que as pessoas olhem pra você, e que você venha sempre, como diz esse versículo, levar um beijo de amor santo, no nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, por essa pessoa que está orando comigo, que eu não sei, Senhor, porque nós, Senhor, Ah, Senhor, carregamos, Senhor, cada um a nossa cruz, cada um de nós carregamos o nosso fardo, e nem sempre, Senhor, esse fardo é leve, Às vezes, Senhor, essa pessoa fala assim, meu Deus, está tão difícil, tão difícil tratar, Essa irmã está dizendo que é pra eu tratar com amor aquele que me fere, tratar com amor aqueles que estão aqui dentro da minha casa, Mas aquela não sabe, oh, meu Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor sabe, Pai, mas no nome de Jesus, Tira toda a tristeza desse coração, ah, Senhor, tira toda a angústia desse coração, todo o fardo, Ah, o Senhor tem visto as suas lágrimas, no nome do Senhor Jesus, Mas ele vem dizendo, que ele está colhendo as suas lágrimas, e ele fará o impossível acontecer na sua história, Ah, Deus te diz, nessa noite, não desista, oh, hoje parece que você levantou no pior dia, Mas Deus, hoje, ele te diz, meu querido irmão, querida irmã, no nome do Senhor Jesus, Ah, no nome do Senhor Jesus, que hoje o Senhor venha transformar e abençoar a sua vida, Te dando nova alegria, no nome do Senhor Jesus, Que é onde você passar a alegria, venha fluir do seu rosto, Pelo poder que há no nome de Jesus, no nome de Jesus, Que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a tua vida, Pelo poder que há no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, Que no nome do Senhor Jesus, que todo o mal venha cair por terra agora, No nome do Senhor Jesus, dentro da tua casa, Toda a opressão maligna, no nome do Senhor Jesus, No nome de Jesus, tem gente até que ouve barulho de madrugada e vai ver, não tem nada, Ah, mas no nome de Jesus, toda essa fúria do inimigo contra a tua casa, Contra a tua vida, esse peso dentro do teu lar, Pelo poder que há no nome de Jesus, que todo o mal saia, Que todo o mal saia, que todo o mal saia, e não voltes mais, No nome de Jesus, Senhor, o Senhor, para essa pessoa que está orando comigo, No nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, restaurar essa mente, Restaurar esse coração, dá novo ânimo, Senhor, No nome de Jesus, dá novo ânimo para esse irmão e essa irmã que ora comigo, Nesse momento, que caia por terra toda a tristeza, toda a falta de amor, Ah, no nome de Jesus, toda a frieza, pelo poder que há no nome de Jesus, Que todo o mal saia, que todo o mal saia, e não voltes mais, No nome de Jesus, o nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor, No nome de Jesus, venha te seguir, E no nome do Senhor Jesus, eu declaro, no nome de Jesus, Um basta, um basta, um basta, nessa história de tristeza que está a sua vida, Pelo poder que há no nome de Jesus, E no nome de Jesus, que a alegria venha retornar ao teu coração, A paz venha retornar ao teu coração, Que a cura do Senhor, sobre as suas emoções, No nome de Jesus, sobre o seu corpo, Venha, no nome de Jesus, venha acontecer agora, No nome de Jesus, que o Senhor coloque tudo no lugar, No nome de Jesus, o nome de Jesus, Que haja paz no seu interior, na sua mente, No nome de Jesus, Amém, e amém, Glória a Deus, que Deus abençoe a você e a sua família, E não se esqueçam, família e o melhor empreendimento, Espero vocês aqui segunda-feira, às 19 horas, tá bom? Vocês me perdoem, realmente eu não vou poder estar aqui às 19 horas, Por isso que eu fiz esse pequeno vídeo antecipando, tá bom? Essa live aqui, Mas segunda-feira, vamos estar aqui, Continuando com o nosso desafio de amar, Que Deus abençoe, Tenha um ótimo final de semana, Um grande abraço, E tchau, tchau!